Fala galera, eu sou o Vini, deixa eu ver como que eu tô hoje, eu tô feia, hein? Tendi que colocar esse chapéuzinho porque eu estou sentindo meu cabelo um pouco feio Porém, o chapéu tá mais feio ainda, o que eu farás? Não sei o que eu faço Ah, vou deixar assim mesmo, que gostou, gostou, que não gostou No vídeo de hoje eu vou falar como eu me mudei pra São Paulo com 300 reais Simba, filha, eu fui pra São Paulo com 300 reais Mas esse vídeo tem as dicas também de como se mudar pra cidade grande Com pouco dinheiro, essas coisas e tal Olha, na verdade eu não aconselho muito, muito assim Porque você vai passar por uns perrengues, perrengues mesmo Mas se você tem um sonho muito grande, muito grande, tá disposto a tudo assim como eu fiz Vamos nessa, vem Então antes de começar, já se inscreve no canal, entendeu? É sério, gente, por favor, se inscreve no canal Porque eu vi que 60% das pessoas que assistem o meu vídeo não é inscrita É muito rápido, gente, eu vou até esperar, ó Já se inscreveu? Hum, se você não se inscreveu, menina, você... Não vou desejar mal pra ninguém não, se você não se inscreveu, tá bom, tá tudo bem Mas se inscreveu E manda pros seus amigos também que querem se mudar pra cidade logo Do interiorzinho, ir pra cidade grande, viver a vida igual eu Manda lá que o babado é certo Então vamos lá Eu tinha 18... Eu tinha 18 anos quando eu decidi ir embora pra São Paulo Porém, eu já tinha ido embora da minha cidade no interior E tinha ido pra Sorocaba, tinha arrumado emprego lá no shopping e tudo mais Só que daí deu tudo errado, né? Início de um sonho, barra, deu tudo errado E voltei pra minha cidade E aí consegui juntar 300 reais, um pouco que eu já tinha Enfim, tinha 300 reais certinho E eu tenho um dos meus melhores amigos que chama Gustavo Gustavo Pacheco Saudade, amigo Quando a quarentena acabar, aproveito de você E a gente tinha esse sonho de ir junto pra São Paulo Porque a gente sempre queria gravar vídeo pra internet A gente sempre quis, gostou dessas coisas Na época, o TikTok nem chamava TikTok Era musical ainda E aí eu gravava alguns vídeos pro musical e tudo mais E ele também Então eu fiquei pesquisando, pesquisando, pesquisando Pesquisando muito, muito, muito mesmo Sobre lugares pra alugar e tudo mais E achei uma república que custava 300 reais por pessoa Então era um quarto que tinha 4 pessoas E você pagava 300 reais E a direita é uma caminha lá Só que hoje em dia eu procurei de novo pra um amigo meu E gente, tem lugares muito incríveis Tipo, 400, 300 reais Que é uma casa toda bonitinha, entendeu? Porque na república que eu morei Era um pouco perigoso, assim Era um lugar perigoso, entendeu? Eu sou muito grato de ter ido lá Conheci pessoas legais e tudo mais Enfim, hoje em dia tem lugares que eu pesquisei Pra um amigo meu Muito mais seguro, muito mais barato Pra uma casa pra adolescente mesmo e tudo mais Vocês procurarem bem, vocês conseguem encontrar Meu amigo juntou mais 400 reais Então a gente tinha no total 700 reais Olha, ela faz a matemática dela Então a gente foi pra São Paulo E eu dei meus 300 reais do aluguel, né? E ele deu 300 do dele E aí sobrou 100 pra gente Porque quem levou a gente pra São Paulo Foi um amigo nosso de carro Então tinha 100 reais pra gente poder se alimentar E tudo mais Mas o importante é que lugar pra ficar lá A gente já tinha E a gente ficou muito feliz Porque a gente já tava morando em São Paulo, entendeu? E a gente trabalhava na época Com o aplicativo Music Que agora é TikTok E a gente fazia lives pra poder ganhar dinheiro Então todo dia a gente ia a pé no shopping Que tinha Wi-Fi Porque na República não tinha Wi-Fi na época E a gente ficava fazendo live, 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 live Muita live pra poder ganhar o dinheiro E a gente conseguia ganhar, não sei lá Tipo uns 400, 500 reais por mês Que é o valor que a gente ia pagar Pra poder ficar lá o outro mês E aí sempre sobrava mais tipo uns 200, 100 reais Que a gente comprava comida Aí a gente comprava macarrão, molho, leite A gente comer e trabalhar E no futuro poder ganhar mais dinheiro Aí disso eu fui conhecendo várias pessoas em São Paulo Fui tendo várias oportunidades Então o conselho que eu dou pra você Se você gosta dessas coisas na internet Se você quer ser influencer também Que é ir embora pra São Paulo por causa disso Junte o dinheiro a mais do que 300 reais, entendeu? Porque eu tô falando tanto dinheiro que eu fui Só que eu passei por muita coisa Passei por muita necessidade por não ter dinheiro Eu e o meu amigo chegava a brigar, gente Porque teve um dia que a gente ou comprava macarrão Ou comprava leite E aí ele queria leite E eu queria o macarrão Porque na minha cabeça o macarrão sustentava mais Por ser algo de comer Enfim, olha essa burrinha Então o meu conselho pra você é Se você tem um sonho Vá Só que vá um pouco mais preparado do que eu fui Se você puder ir Pelo menos pra ficar uma semana Na casa de algum amigo Pra tentar arrumar algum emprego Alguma coisa Ainda bem que eu tive a oportunidade De fazer live na época do meu O que ainda existe, gente Então se vocês estão interessados Se vocês gostam disso No TikTok tem como fazer live e ganhar dinheiro Só que hoje em dia eu não sei mais como funciona Não entendo, entendeu? E minha outra dica é Encontre algum amigo pra ir com você Um ou dois ou três ou quatro Quanto mais amigos melhor A primeira casa que eu morei mesmo Sem ser na república Custava 600 reais por mês, entendeu? Tinha um quartinho Uma cozinha e uma sala Isso E o banheiro, né? É óbvio E aí eu morei com mais dois amigos meus E aí a gente foi se levantando Foi se levantando Foi conhecendo pessoas Foi trabalhando mais E mano, quando você cria coragem Pra ir atrás do seu sonho seu O universo não falha Ele vai trazendo mais oportunidades Pra você crescer, crescer, crescer É só não desistir Eu acredito muito que o universo nos testa Quando você acha que tá no limite Se você conseguir ultrapassar esse limite É aí que tudo começa a dar certo A terceira dica é Nunca desistam, gente Porque quem sonhar alto Vai ter que lutar muito Se não todas as pessoas Que teriam conseguido realizar Todos os seus sonhos, entendeu? Então quanto maior tiver a luta É mais certeza que você tá chegando Perto dos seus sonhos, entendeu? Então esse foi um vídeo resumido, gente Como eu mudei pra São Paulo Por 300 reais Foi na loucura Eu com o melhor amigo A gente pegou esse dinheiro Foi pra uma república E pá Entendeu? E a gente foi conhecendo pessoas lá E foi vivendo a experiência E hoje em dia Tudo deu certo Eu acho, né? Deu certo, sim Tudo O início de um sonho Deu tudo certo Então é esse o vídeo, entendeu? É o vídeo mais surpresinho hoje Porque muitas pessoas têm dúvidas De como eu mudei pra São Paulo Basicamente Resumindo muito É isso Algum dia desses eu trago o meu amigo Gustavo que morou comigo Pra gente contar essa história melhor E tudo mais que aconteceu, tá bom? Se inscreve no canal Deixa seu like, gente Vão lá pro meu Instagram Que é Vini Trevisano Vão lá me seguir Porque eu posto stories todo dia Sobre a minha rotina Na rosta Que agora eu tô morando em Minas Gerais E vocês vão entender mais O porquê A decorrer de tudo Tá bom? É isso Falou!